Olá, nesse vídeo a gente vai falar um pouco a respeito dos estudos observacionais. O objetivo desse vídeo é trazer uma visão geral acerca dos estudos epidemiológicos do tipo observacionais. A gente vai falar mais sobre três tipos de estudos. Os estudos transversais e dois estudos longitudinais. Os estudos tipo caso controle e os estudos de coorte. A gente basicamente vai abordar alguns aspectos das vantagens e desvantagens de cada um desses estudos, mas a gente não vai entrar propriamente nas medidas de associação, que é aquela parte que envolve risco relativo, odds ratio e tudo mais. Então vamos caracterizar aqui melhor sobre o que a gente está falando, o assunto do vídeo. A gente vai falar sobre estudos observacionais e qual que é a definição de um estudo observacional. É bem simples, estudo observacional é aquele em que o pesquisador não vai intervir no curso da pesquisa. Ou seja, ele vai deixar que a pesquisa siga o seu curso natural. Então vamos começar aqui pelos estudos transversais. Se você for na definição clássica dos estudos transversais descrita lá nos livros, você vai ver isso daqui. Que é um estudo epidemiológico que se caracteriza pela observação direta de uma população em estudo em uma única oportunidade. Bom, o que ele quer dizer com isso de modo simples? Digamos que você tenha aqui a sua população para ser estudada. E aí você vai lá e quer medir várias variáveis e quer medir algum desfecho também, ou seja, alguma doença. Só que você vai medir essas duas coisas em apenas uma única oportunidade. Ou seja, grosso modo, é como se você tirasse uma fotografia dessa população em estudo. Você não sabe o passado, você não sabe o futuro dessa população. O que você sabe é desse momento pontual em que você coletou ao mesmo tempo a exposição e o desfecho. Vamos tomar como base esse exemplo aqui para ilustrar os três tipos de estudos observacionais que a gente vai falar hoje. Vamos exemplificar com o exemplo do tabagismo e câncer de pulmão. Que a gente sabe que existe uma forte associação entre essas duas variáveis. E fica fácil de entender cada um desses estudos. No estudo tipo transversal, da onde que a gente parte? A gente toma como ponto de partida uma população N. A partir dessa população N, em um único momento, a gente vai lá e vamos coletar as informações a respeito do tabagismo e do câncer de pulmão. Com isso, a gente consegue montar essa tabelinha 2x2 que vai ser de grande ajuda aqui para a gente explicar todos esses estudos observacionais. Você vai ter um grupo de indivíduos que fumou e teve câncer de pulmão. Um grupo que não fumou e teve câncer de pulmão. Um grupo que fumou e não teve câncer de pulmão. E um grupo que não fumou e não teve câncer de pulmão. A partir desses grupos de indivíduos, você consegue ter mais ou menos uma ideia do que aparenta ser uma relação causal ou não. Só que qual é o grande problema aqui? Como você está analisando um pontinho na linha do tempo, você não sabe a relação temporal entre os dois fatores em estudo. E esse é um grande problema do estudo transversal. Ele não prevê relação temporal, relação de causalidade. Porque afinal você não sabe o que veio primeiro. Se a pessoa teve o câncer de pulmão e por causa disso passou a fumar. Ou se ela fumou e por causa disso desenvolveu um câncer de pulmão. Parece óbvio agora para a gente. Mas quando você não tem a mínima ideia do que causa o que, isso fica bastante confuso. Então de modo geral, qual é a vantagem do estudo transversal? Bom, você viu, ele é rápido, prático, é um estudo barato e é útil para levantamento inicial de hipóteses. A desvantagem dele, como a gente já falou, é que ele não consegue mostrar relação temporal entre as variáveis. Além disso, ele é ruim para doenças raras. Porque imagina, você pega uma determinada população, numa doença que tem prevalência de 1 para cada 1 milhão. E aí na sua população pode simplesmente não ter nenhum indivíduo com aquela doença. Então vai ser ruim para esses tipos de doenças raras. Agora vamos estudar aqui simultaneamente o estudo de coorte com o de caso controle. Porque eles são bastante semelhantes e algumas coisas são comparáveis entre eles. Bom, quanto à definição, o que é cada um desses tipos de estudos? A coorte é aquele tipo de estudo observacional em que você parte do fator de exposição da sua população. Você vai selecionar a sua população a partir da exposição ou não a um determinado fator. Esse fator de exposição é também conhecido como variável independente. Naquele exemplo nosso lá do tabagismo e do câncer de pulmão seria o equivalente a dizer que a gente escolheria a nossa população a partir das pessoas que fumam e das que não fumam. Já o caso controle é o contrário. O caso controle é aquele estudo observacional em que o ponto de partida é o desfecho, ou seja, a doença. Também chamado de variável dependente. Voltando de novo ao exemplo, seria o equivalente a dizer que a gente vai escolher a nossa população com base no fato dela ter ou não uma determinada doença. Com base no fato dela ter ou não câncer de pulmão. Então, voltando àquela tabelinha 2x2, no caso do estudo de coorte, a gente vai estar partindo da população de expostos e de não expostos. Diferentemente, nos estudos do tipo caso controle, você vai estar olhando aqui, a partir daqui, dos doentes e dos não doentes. Agora vamos analisar aqui quanto à cronologia desses dois estudos. Na coorte, você chegou em um determinado ponto, foi lá e selecionou a sua população com base na exposição ou não de um fator. Selecionou a população, por exemplo, que fuma e os que não fumam e esse vai ser o marco zero cronológico do estudo de coorte. Já no caso controle, você vai escolher a sua população com base no fato dela ter ou não a doença, no fato dela ter ou não o câncer de pulmão. Esse vai ser o marco zero do caso controle. No caso da coorte, você vai acompanhar essa população ao longo de um tempo até esperar aparecer o desfecho final, ou seja, a doença em questão, esperar aparecer o câncer de pulmão, por exemplo. Já o caso controle não, o caso controle volta no tempo, ele vai estudar o passado dessa população. Então, você vai estudar essa população para saber se no passado esses indivíduos fumaram, se esses indivíduos não fumaram e tentar estabelecer esse fator com o desfecho final, que seria o câncer de pulmão. Existe também uma coorte chamada coorte retrospectiva, em que você vai em busca de dados registrados no passado a respeito da exposição ou não de um determinado fator e, a partir desses dados, você vai no presente e analisa se essa população tem ou não o determinado desfecho em questão. Essa é a coorte chamada retrospectiva. Como vocês podem ver, a grande vantagem da coorte retrospectiva é que você não precisa acompanhar a sua população em estudo por um longo período de tempo. Mas, como vocês viram, a diferença da coorte retrospectiva para o caso controle é que você, de qualquer forma, você está partindo da exposição ou não a um determinado fator. Enquanto que, no caso controle, você está partindo da presença ou não da doença. Então, vamos aqui às vantagens de cada um desses estudos. No caso do estudo de coorte, ele é um estudo muito bom. Por que ele é um estudo muito bom? Porque ele consegue avaliar a incidência de uma doença. Ou seja, o número de casos novos ao longo de um determinado período de tempo. Além disso, como você está acompanhando o grupo desde o começo da exposição de um determinado fator, você vai conseguir observar a história natural daquela doença. Ou seja, a evolução daquela doença. Dos estudos, ele é o que tem uma mais forte relação de causalidade. Uma relação temporal. Como vocês viram, o estudo transversal, ele não tem uma relação temporal muito boa. Agora, coorte, não. Você viu um fator de exposição, acompanhou ao longo do tempo e viu que aquelas pessoas expostas eram mais suscetíveis ao aparecimento daquela doença. Ou seja, uma forte relação temporal de causalidade. Já qual que é a vantagem do caso controle? O caso controle é um estudo barato, um estudo rápido e é um estudo efetivamente bom para doenças raras. Por que doenças raras? Imagina que a doença tem uma incidência de um para cada um milhão de casos. Se você pegar, sei lá, uma população de 10 mil pessoas para fazer uma coorte, é muito provável que nenhuma daquelas pessoas venha a desenvolver a doença. Seu estudo acabe não sendo efetivo. Agora, se você parte para um estudo caso controle, você vai diretamente naquelas pessoas que têm a doença e compara ela com pessoas que não têm a doença. Ou seja, você consegue uma efetividade muito melhor para esse tipo de doença. Para analisar as desvantagens, você meio que vai pelo contrário. Ou seja, qual que é a desvantagem da coorte? É um estudo caro que vai demandar muito tempo para se concluir. Pelo fato de demandar muito tempo, há muita perda de segmento, ou seja, perda de follow-up. Muitas pessoas acabam saindo do estudo, muitas pessoas acabam desistindo. E é ruim para doenças raras, como já falado. Além disso, está sujeito a confundidores. Já o estudo do tipo caso controle está mais sujeito a vieses, como por exemplo, vieses de informação. Porque imagina, você vai estudar os casos e os controles e vai ter que voltar no passado dessas pessoas. E pode esperar que muitas delas não vão lembrar com precisão de todas as informações do passado. Então, você está sujeito a esse vieses de informação, por exemplo. Tem também um vieses de seleção. Será que os doentes que você escolheu são mesmo comparáveis com os não doentes? Será que não existem variáveis que possam estar pesando aí nas associações? Além disso, como a gente já falou, tem uma relação temporal pouco precisa. Você está, a partir do desfecho, você está estudando o passado daquela pessoa. Você não tem a precisão de uma coorte para determinar a relação temporal das suas variáveis. Bom, é isso aí, galera. Espero que essa aula tenha esclarecido um pouco mais a respeito dos estudos observacionais. Qualquer dúvida para maiores informações, a bibliografia está aí. E se você gostou do vídeo, como sempre, você pode dar aquela força extra, dando o positivo aí. Valeu, falou, tchau!